Olá, estamos começando mais um programa Mulher em Foco e essa edição é para quem gosta de saborear um bom livro, quase literalmente, viu? É que a nossa convidada é escritora de um livro com contos culinários, além de outras publicações. A escritora, pesquisadora e gaúcha, moradora de Florianópolis, Mariana Voget, também é mestre e doutoranda em literatura e vai compartilhar deliciosas histórias com a gente a partir de agora. Quem não dispensa um bom livro sabe que o exemplar pode ter cheiro, textura e transmitir uma sensação incomparável aos sentidos. Aquele cheiro de livro novo, aquela sensação gostosa que um livro novo te traz. Mas tem livro que aguça outros sentidos, como o paladar. É o caso de uma das obras da escritora Mariana Voget, que está aqui com a gente hoje e que traz para a literatura sabores e memórias de família. Que coisa gostosa, Mariana! Seja muito bem-vinda! Obrigada por estar com a gente aqui no programa Mulher em Foco. Obrigada, Juliana! Bom, a gente quer começar sabendo quem é Mariana, né? Que cresceu no Rio Grande do Sul, que esteve muito perto das receitas da bisavó, da avó, da confeitaria. Conta pra gente um pouco da tua história. Bom, eu nasci e cresci em Juí, uma cidade do interior. Não é tão pequena a cidade, mas é muito interiorana. E desde bebê, eu estou na cozinha da minha família, assim. Porque a minha mãe me teve no último ano de faculdade. Meu pai trabalhava fora. Então, meus avós cuidavam de mim, assim. Ficavam na cozinha. Porque eles tinham uma confeitaria. E cresci nesse meio, assim. A cozinha sempre foi muito cotidiana na minha vida. E tanto que a minha primeira memória de infância, eu achava que era uma memória falsa. Porque eu tenho uma imagem de um berço de vime. Depois eu soube que era vime. Que existia, né? É. E eu olhando pra cima e vendo uma senhora me olhando. E eu contei um dia isso pra minha mãe. E ela falou assim, Mari, tu ficava num berço de vime na cozinha dos teus avós. E essa senhora, porque era uma senhora mais velha, né? Que os meus avós na época. Provavelmente era minha bisavó paterna me olhando. Então, mesmo sem eu saber que eu tava na cozinha, minha primeira lembrança é nesse lugar que eu cresci. Então, tu cresceu, assim, literalmente dentro da cozinha. Sim. E quais eram os quitutes que saíam daquela cozinha? Ai, tudo de melhor que existe. Era uma confeitaria, então, principalmente doce. O que pra criança é uma perdição, tá ali no meio. E tinha muita coisa que eu não comia também na época, mas tava ali em volta. E tem uma coisa... Não sei se tem um prato específico, assim, mas a minha avó e o meu vô sempre guardavam um restinho. Então, ai, tinha um bolo com merengue. Eles guardavam um potinho de merengue pra eu comer, sabe? Ai, encomenda de docinho. Deixavam dois docinhos pra mim. Eu lembro disso, assim. Sempre tinha uma... Sempre tinha uma sobrinha ali. Era uma formiguinha ali, catando sobrinhas. Sim. E tinha alguma coisa assim... O que mais chamava atenção naquele ambiente? Um ambiente com muitos cheiros, com muitos sons, com muitos sabores. O que que tu mais gostava quando tava nessa imersão? Então, tem uma coisa que era muito cotidiano pra mim. Eu gosto de... Tem um autor que chama... Tem um conceito, né? De infraordinário. Que é o que tá abaixo do ordinário. Abaixo do cotidiano. De tão comum. E pra mim era cotidiano, então não tinha um deslumbre. Assim, óbvio que era uma delícia. Porque imagina todas aquelas comidas. Mas tinha até uma visão meio infantil de que... Ah, é assim que as crianças crescem, sabe? De não ter noção desse universo. De que era o teu mundo, mas que não necessariamente era o mundo dos outros. Isso. Então, essas memórias eu passei a revisitar já adulta. E aí eu consigo coletar algumas coisas, assim, que eu acho incrível, né? Tipo isso, dessas sobrinhas que meus avós me davam. Mas na época era o meu dia a dia, assim. Toda semana eu tava na casa dos meus avós. Depois que eu me mudei, também continuei indo pra lá. E foi assim... Depois que eu fui vendo a importância, assim, desse espaço. Acabou ficando depois um pouquinho mais longe, né? Porque tu veio pra Santa Catarina na adolescência com a tua família. Uhum. Conta pra gente essa mudança que teve na tua vida, né? Saindo de Juiz, vindo pra Florianópolis. É, eu vim adolescente pra cá. Então foi bem difícil, que já é um período complicado. Adolescência. E na época a gente morava... A gente dividia terreno com os meus avós. E meus avós sempre moraram em sobrado. Então tinha a confeitaria no andar de baixo e a casa deles no andar de cima. E eu morava com a minha mãe, eu, minha mãe e minha irmã, numa casa nesse mesmo terreno. Colada na confeitaria. Colada. Tava sempre lá, assim, minhas amigas também, a minha casa. Depois que eu fui entender por que que a minha casa sempre foi ponto de encontro, claro. Nossa, eu puxei. Zero interesse. Minhas amigas estavam sempre lá. E a avó ficava mimando, as minhas amigas, né? Coisa boa. Sim. Então, quando eu vim pra cá, eu tava lá morando, praticamente morando com meus avós. E essa mudança do interior pra capital foi um pouco difícil. Mas a gente ia muito ainda. Visitar todo o feriado, a gente ia. As férias, eu passava férias de verão e inverno lá. E isso durou anos, assim. Gente que não perdeu essa conexão, então. Não, e eu acho que até fortaleceu, assim, porque eu fui começando a valorizar o interior. Essa vida no interior e o jeito que as pessoas se tratam e se cuidam. Claro que tem problemas, mas a parte boa eu comecei a valorizar muito mais, assim, tendo saído de lá. E vindo pra cá, como que a confeitaria permaneceu na tua vida? Eu acho, demorou um tempo pra voltar pra minha vida. Então, eu acho que permaneceu. Quando eu ia visitar, e aí eu ajudava, família, enfim. Mas foi... Fortaleceu com a minha pesquisa de mestrado, assim. Porque eu também não cozinhava muito. Parece estranho, mas eu demorei pra cozinhar. A sorte que por ter crescido nesse lugar, se tornou fácil cozinhar. Que coisa boa, é, já é bem de família, né? Parece que tá já na pessoa. Mas aqui em Santa Catarina, tu acabou, inicialmente, seguindo outros rumos, né? Tu foi fazer faculdade de psicologia. Isso. E aí tu se formou em psicologia. E em que momento que tu pensou, não, eu vou me aproximar de outras coisas, né? Que foi o caso da literatura, da confeitaria. Sim. É, eu me formei em psicologia, mas já na graduação, eu tava muito envolvida nos estudos de gênero. E busquei fazer outras disciplinas. Aí fiz uma disciplina no curso de letras com a Tânia Ramos, que é uma professora. E é minha orientadora até hoje. E isso foi, acho que em 2016, assim, já faz tempo que eu conheço a Tânia. É quase minha vizinha também. E fui fazer essa disciplina com ela e mudou minha vida, mudou meu jeito de escrever. Eu voltei a ler literatura, porque eu era uma criança, eu sou a primeira filha e a primeira neta da família. Então, eu cresci sem tantas crianças em volta até minha irmã nascer, quatro anos depois. E acho que tem isso de filha mais velha, de uma solidão, não necessariamente uma solidão ruim, mas... Então, eu lia bastante... Buscava essa companhia nos livros também. E na graduação, eu parei de ler literatura, né? Eu lia os textos teóricos para as disciplinas. E quando eu encontrei a Tânia, eu voltei a ler literatura e foi uma coisa, assim, arrebatadora. Eu sou eu amo isso, eu gosto disso. É, me reencontrei e mudei o meu jeito de escrita também e a Tânia trabalha com memória, trabalha com mulheres, né? Memória e trabalha muito com outros gêneros, assim, não tão comuns. Então, com cartas, com diários. E aí, nesse contato com a Tânia, me formei, não fui trabalhar com psicologia e a Tânia me convidou para cursar uma disciplina da pós-graduação em literatura. E nessa disciplina, a gente lê um romance que se chama A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, que é uma escritora brasileira. E que é uma história, assim, bem resumidamente, de uma mulher, se passa ali entre a década, acho que de 40 e 60, mais ou menos, no Rio de Janeiro, uma mulher de classe média, que tem um dom musical, assim. Mas a irmã dela foge com o namorado. Então, cai sobre ela uma responsabilidade de não decepcionar a família. Aí, ela não segue esse sonho dela e acaba se casando com um funcionário do Banco do Brasil, tendo um casal de filhos, bem assim, uma história clássica. Só que ela tem uma inquietude dentro dela. E aí, dentro do espaço da casa, ela começa a procurar algo para, assim, não conscientemente, mas ela tem uma criatividade e ela precisa encontrar espaço para essa criatividade. E o primeiro espaço que ela encontra é fazendo receitas culinárias. Então, ela compra um livro da dona Palmeira, que tem esse link com a realidade, embora seja ficção. Faz todas as receitas, começa a mudar as receitas, aprimorar essas receitas. Se expressa. Se expressa. Daí, ela escreve. Ela compra um caderno, escreve o próprio livro de receitas e faz um jantar todo especial, apresenta para o marido essa ideia de publicar o livro, de dar cursos, de ir na rádio, enfim. E o marido fala para ela, ninguém vai ler um livro de receitas escrito por uma dona de casa. Aí, ela joga esse livro no lixo, tem insônia, não consegue dormir, e resgata esse livro de madrugada e coloca atrás da enciclopédia, que era meramente ilustrativa, assim, na sala da família, né? É apenas um símbolo, a enciclopédia. E aí, o romance segue e vai para outros lados, mas essa parte, isso está, assim, nas primeiras 20 páginas do romance. É muito no comecinho, muito breve, mas me tocou muito e fiz esse link com a minha bisavó, que publicou o livro de receitas, diferente da Eurídice. Ah, então, tu já tem a história da publicação, deu para tu, por meio daquela história, pensou no quanto aquela mulher, de alguma forma, reprimiu a sua criatividade, né? Sim. E ela expressou e aí teve que, acabou tendo que reprimir de novo aquilo, e tu tinha um outro exemplo, que vinha de casa, da família, que era de livros de receitas publicados. Isso, que foi uma mulher, a minha bisavó, que fez o que a Eurídice não fez, né? Então, ela publicou o livro, ela deu cursos. E como é que é pensar que a tua bisavó, né, vai longe disso, né? Na década de 50, 60, 70, enfim, já fez isso, já conseguiu ser essa mulher, né? Que conseguiu dar cursos e publicar livros de receitas. Sim. É, eu acho que ela é essa mulher, com a visão que a gente tem hoje, e talvez para as pessoas que tiveram contato com ela, mas talvez ela não seja, assim, vista como essa mulher, como alguém que, sei lá, como uma vida realmente importante, ela pode facilmente ser lida como uma dona de casa, sabe? Então, é a nossa visão que faz ver essa importância toda, né? Que claro que tem seus efeitos, mas eu não sei se na vida dela ela foi reconhecida desse modo, sabe? Eu acho que é muito mais de quem está em volta. E de quem olha agora e vê que lá atrás as coisas eram muito diferentes, e que realmente era um grande feito, né? Sim. Por mais que talvez não parecesse. Você chegou a conhecer essa bisavó? Eu conheci ela, mas a gente nunca conversou, porque ela teve Alzheimer, então eu conheci ela acamada, já. Então, tudo que eu sei dela é pela minha família, ou por alunas do curso dela, que eu já tive contato também, já conversei. Olha só, quanta história, e qual é o nome dela? Carolina. Carolina. Vamos dar uma olhadinha no que a Carolina publicou? Sim, aqui eu trouxe esse primeiro, é o mais artesanal, assim, que foi aí dos anos 50 ou 60, tipo uma apostila, né? Esse é um primeiro volume. Que era pra ela dar os cursos, pra ela fazer... Isso, pra acompanhar o curso. Pra acompanhar o curso. São as receitas. E aí depois é esse, que eu trouxe três, eles são todos o mesmo livro, publicados no mesmo ano, mas pelo uso na cozinha eles vão ficando... Estão em situações diferentes. O que é maravilhoso, porque mostra que eles foram usados realmente, né? E aí o que eu acho mais interessante é que ele tem essa estrutura, que é a estrutura que eu pego, de ter receitas de um lado e receitas manuscritas, no que eram as páginas em branco. Então, esse aí tem uma coisa muito legal, esse que tá aberto aqui, ó... Opa! Acontece. Que tem um nome entre parênteses ali, ó, Julieta, da Julieta. Então, quer dizer que essa receita foi um presente de outra mulher, e é cheio de nomes de outras mulheres nesses livros. Porque elas trocavam receitas, e daí que entra isso, ah, talvez não era tão importante, mas olha as conexões, a rede que as mulheres formavam, e como isso circulava, esse saber delas. Não, isso é gigante, porque ela coloca aqui as receitas que ela tava ensinando, e aqui, de alguma forma, ela coloca o que ela tava aprendendo, né? Isso. Ah, aí já é a minha avó que escreveu. Ah, porque daí a tua avó ficou com esse material, e foi aumentando esse volume. É. Vamos continuar conversando sobre o livro, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos fazer uma pausa, dar uma olhadinha melhor aqui nesse material, e a gente já volta pra mostrar mais. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco, com esses livros incríveis, na verdade são relíquias, né? São verdadeiras memórias, eles foram publicados pela bisavó da Mariana, e trazem aqui, como a gente tava mostrando, receitas, né? E espaços em branco, que depois acabaram sendo muitas vezes utilizados pra novas receitas, ó. Tem anotações nas próprias receitas também, né? Com algumas alterações, então ele realmente foi muito usado, né? Foi. E que coisa boa ver esse material, né? E a utilização dele, e pra além desse material, que já é incrível, ele te inspirou a fazer a tua publicação. Sim. Que, assim, a publicação foi também pra homenagear essa bisavó, porque ela faria 100 anos, ano passado, foi publicado ano passado o livro. Mas também, como eu pesquiso esses livros de receitas, desde o mestrado e sigo no doutorado, também é algo de ver... Assim, eu vejo a minha bisavó como uma escritora, e essas mulheres todas que escreviam receitas, porque tem uma criatividade delas ali. Então, eu aproximei essas receitas com o que eu faço, nesse livro aqui, que é o Segredo Sussurro, Enquanto Ambrosia Cozinha. E sigo essa estrutura de livros de receitas da minha bisavó. Então, coloquei receitas dela de um lado, e conto os culinários nas páginas em branco. Ou seja, esse livro é em co-autoria com a bisavó? Isso. Eu só mudei uma coisinha. Eu coloquei as receitas dela em primeira pessoa, como se ela estivesse falando com as leitoras, os leitores. Então, aqui, as pessoas vão encontrar as receitas, sim. Então, se as pessoas quiserem fazer as receitas, elas também vão estar aqui. E no teu livro também vão encontrar os contos que trazem um tempero especial para essas receitas, né? Sim. E conversam. Eu organizei do modo que as receitas conversam com contos, assim, de... Ou seja, vai ter aí uma relação entre a torta e o conto. E como é que foi esse processo de escrita, assim? Chegou a voltar até o material da tua avó? Teve uma pesquisa? Sim. É, eu não largo esses livros desde 2020, que foi quando eu entrei no mestrado. Então, tá muito próximo, assim. Então, tem uma pesquisa que está em andamento até hoje, mas as coisas vão se misturando, assim, porque tem a parte da pesquisa teórica, mas o livro já é uma ficção dessa história toda, né? Como tem isso de não ter conhecido, não ter conversado com a minha bisavó? Eu conheci, né? E conheci ela por outras pessoas. Eu consigo inventar muito em cima da história dela. Então, foi um jeito de preencher essas páginas em branco mesmo, né? Muito, muito bacana. Bom, e aí, de alguma forma, a tua bisavó se mantém presente aqui, né? E como é que é isso tudo dentro da tua família, né? Tu ter resgatado esse material da tua bisavó, tu ter dado um novo sentido pra ele, uma nova forma pra ele, ter colocado um pouco de ti, bastante, na verdade, de ti também aqui dentro. É uma emoção. Minha mãe chora toda vez que ela vê algo sobre, mas acho que talvez não seja só um movimento meu, assim, porque a minha tia segue com a confeitaria da família, os meus avós já faleceram, meus avós que eram confeiteiros, e eu acho que tudo isso, assim, surge por causa dos meus avós, por eu ser muito próxima deles, por ter crescido na cozinha, foi com a morte deles que eu comecei a ter vontade de fazer registro, sabe? Então, teve esse paralelo com aquele romance que eu li, mas teve uma vontade de registrar isso que se perde quando alguém morre. Porque ficou aquele, digamos assim, aquele vazio, né? Sem a presença deles, que de alguma forma, tu pensou, não, agora eu preciso registrar isso, eu não posso deixar isso morrer também, né? Sim, sim. Foi um pouco essa a ideia. E esse não foi o único livro que tu escreveu, né? Não. É, o primeiro livro que eu escrevi foi com o Fábio Brigma, Eu Te Sonho, Cartas do Confinamento, e a gente publicou ele em 2022, e escrevemos durante a pandemia, assim, no formato, é ficção também, são cartas trocadas entre dois personagens, assim, no período da pandemia. E tem um livro que também está aí, junto com o teu material, que faz parte de uma coletânea, né? São vários escritos, e que também tem uma publicação tua. Eu trouxe dois aqui de coletâneas. Tem esse, das Arpadas, e que é um poema, porque esse aqui é uma coletânea de textos muito breves, assim, então ele é bem sintetizado. E tem esse também, que é 37 escritoras neolatinas contemporâneas, que é um texto um pouquinho maior, e é mais no formato de ensaio, assim, que ele pensa essa ideia de mulheres escritoras de receitas culinárias, assim, eu trago essa proposição. Então, em todos os teus textos, as tuas publicações, tu manteve essa característica da questão, da conexão com a gastronomia, digamos assim. Sim. É, não, assim, é porque eu não consigo fugir disso, não sei nem se dá pra dizer que é uma escolha, mas o que eu escrevo sempre vem algo sobre, e como tem a parte da pesquisa teórica, que ainda tá, ainda tô fazendo, isso aparece, assim, se eu sento pra escrever, aparece. Eu vou te convidar, a gente não conheceu ainda o teu trabalho, eu vou te convidar pra fazer uma leitura pra gente, pode ser, de um material teu, pra gente também poder fazer essa conexão contigo por meio da tua escrita. Tá, eu vou ler esse aqui. O nome é Escrevo pelo Não. Escrevo pelo Não, dito para outra mulher, minha avó, talvez minha bisavó também tenha escutado o som do Não, saído da garganta de um homem, da mesma garganta que engolia as comidas feitas por ela. Nossa, ele tem uma profundidade, ele tem uma inspiração específica pra ti? Tem. Esse texto foi quando caiu uma ficha pra mim, eu escrevi ele começo do ano passado, então ainda não tinha publicado o Segredo do Sussurro, já tava há três anos pesquisando livros de receitas, e eu percebi que eu posso fazer o que eu faço, e faço desse modo, por causa de um não dito à minha avó. Então, a minha avó começou a fazer faculdade, e o pai dela, o meu bisavô, parou de pagar a faculdade quando ela se casou com o meu avô. E aí ela seguiu na confeitaria, que era o que ela sabia fazer, e claro que ela amava, senão eu não ia sentir tudo isso que eu sinto, mas teve esse não que foi dito a ela. E eu, assim, com o ano passado, eu tinha 29 anos, 28, 28 por 29 anos, que eu fui perceber que eu posso estar na cozinha desse modo, querendo, por causa de um não dito à minha bisavó. À minha avó. Às duas, né? À ambas. Não só na cozinha, como até na própria literatura, né? Que você tem possibilidades hoje que vieram, né? De muita história. Sim. Bom, e aí tu fez o mestrado na literatura, e agora tá no doutorado também. Isso, tô no doutorado, e pesquisando esses livros de receitas. Apaixonada pela literatura mesmo. Sim. Ela que te arrebatou aí, junto com os teus livros e com as suas receitas e tudo mais. E trazendo esse resgate também das memórias da avó, da bisavó, da tia que continua lá fazendo com a sua confeitaria em Ijuí. Sim. E tu também vai pra cozinha hoje em dia? Como é que é? Vou. Também cozinho. A minha irmã é formada em gastronomia. Tá por estar transitando também. É, todo mundo. Até eu cozinho um pouco mais que a minha irmã, assim, mas a gente faz também alguns quitutes, assim, pra vender. Bom, inclusive tu trouxe aqui pra nós, né, pra nossa equipe, uns biscoitinhos que foram feitos por ti, que são da tua cozinha, né? Sim. Que, e é isso, assim, vocês continuam trazendo à tona receitas que eram lá da bisavó. Sim. É, tem esse movimento de resgate, de rever também algumas coisas, né, de poder atualizar, que é o mesmo movimento que eu vejo nos livros de receitas, assim, que essas receitas continuam a ser feitas. E tem uma coisa que a Tânia, minha orientadora, sempre diz que as receitas existem se elas são feitas. É, né, é isso, essa é a condição de existência. Não adianta só estar escrito no papel. Então, acho que é isso que a gente busca fazer. É trazer à vida esse livro, né? Isso. E como que foi pra ti ter na tua obra a inspiração partindo de uma outra obra, né? Fazer essa... Ah, aqui estão os materiais da minha bisavó e eles vão se transformar em outra coisa. Sim. Foi fácil, assim, talvez pela familiaridade desse material. Então, foi bem natural aproveitar essas receitas e conseguir transformar em um livro. E também, eu acho que isso de aproximar com os contos literários tem a ver com perceber o valor do que essas mulheres faziam, do que essas mulheres escreviam. Então, isso de colocar as receitas dela em primeira pessoa é um jeito de aumentar a voz dela mesmo, assim, sabe? Talvez mais do que a minha. E na atualidade, né? A gente vem falando muito de ancestralidade, de memória. Na atualidade, as mulheres na literatura. Como é que tu observa esse movimento? Eu observo com bem mais espaço, com bem mais voz. E também percebo, talvez, com certeza, tem influência pelos meus interesses de estudo e de leitura. Mas percebo uma retomada desses saberes e desse modo de escrita das nossas ancestrais. Então, tem a Nina Rize, por exemplo, com o livro Caderno Goiabada, que ela também coloca receitas culinárias no meio da escrita dela, sabe? E tem algumas escritoras, tem a Cristiane Lisboa, que acho que ela é gaúcha também. Ela tem... é um livro de cartas culinárias, que é ficção e é esse diálogo de uma... A gente só tem um lado das cartas, mas uma bisavó com a neta, a gente tem um lado da neta. E tem receitas. Então, eu vejo que, além desse espaço maior, parece que tem várias que estão olhando para trás, para essas formas de escrita mais ordinárias, não tão valorizadas. E que bom que estão aparecendo e trazendo junto tanta memória, né? Tanta afetividade, tanto sabor, tanta beleza, leveza e também muita reflexão, né? Porque a literatura vai acabar trazendo em algum ponto, como trouxe para ti, né? A partir de um livro, tu percebeu muitas coisas. Então, que bom. E que mais mulheres possam dar continuidade às pesquisas nesse sentido e que possam dar o valor a essas receitas que, às vezes, estão lá escondidinhas num caderninho, né? De uma avó, de uma bisavó, de uma tia, e que realmente são muito ricas, têm muito valor. Quanta receita escondida não deve ter por aí, que só é feita naquela cidadezinha do interior, né? E quem sabe isso possa aparecer e virar uma verdadeira relíquia, inclusive na mesa, né? Não só na literatura. Sim, sim. Que bom. Muito sucesso para ti. Tudo de bom na sequência do teu doutorado. Uma boa pesquisa e que a gente possa encontrar com mais segredos, Sussurro, Enquanto a Ambrosia Cozinha, com mais livros tão deliciosos como esse. Parabéns pela tua escrita e pela tua contribuição. Obrigada. A gente encerra por aqui o nosso programa, então. A gente se vê na próxima edição. A gente fica aqui com o livro, com os biscoitinos da Mariana também. Até mais. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL